Bom dia pessoal, começando o vídeo, hoje é o dia da charriada, parei aqui no posto rapidinho para abastecer e já estamos indo lá levar as coisas para montar, são 7 horas da manhã e a gente marcou 9 horas sendo que eu vou cedo para montar e as coisas, roubou todo o carro, então só está indo eu no carro mais as lembrancinhas, coisas e meu marido vai ter que voltar para pegar ainda a Cailane e o bolo, então é isso aí, acompanha aí olha o carro gente, como é que está as coisas, o carrinho tudo está ali atrás e ainda estou com coisa aqui no meu colo e ainda tem aqui no meu pé Gente, deu ruim, eu ia fazer ali, aqui é o apartamento dela, eu ia fazer ali do outro lado, mas está cheio de carro, cheguei aqui agora cheio de carro parado ali e vai ficar ruim aí a gente vai fazer aqui, na frente do apartamento dela mas aí tem umas árvores que meio que esconde-se ela olhar lá de cima não vai conseguir ver aí agora a gente vai montar aqui, em frente a esse coisa aqui mesmo, a calçada que fica em frente ao apartamento dela Oi pessoal, estamos aqui na correria meu marido agora foi lá buscar minha filha porque não deu para trazer ela no carro, tinha muita coisa então eu fiquei aqui montando, acabou que a gente montou onde a gente não queria montar, mas vou mostrar para vocês como é que está ficando e ele vai trazer ainda os docinhos ó, tá assim aí vou botar os doces ainda aqui, vai vir uns brigadeiros, uns cupcakes, ó e ali está o painel que eu vou ver se a gente vai botar ainda atrás ou não mas estamos aqui na correria bom dia pô, achando que ia ser marido fazendo café ficou bom, amor? e aí gente, é assunto aí e a filha está lá dentro ainda se arrumando câmera esconde-se surpresa para do lado de casa anda, vem para ali anda, Rafael, vem para cá vem Já vai para aí tirar foto, já tira a foto, Thaísa. Olha lá gente, olha para o lado da rua. Vem para cá Carol, aqui com a galera te vendo. Para a galera te ver aqui, vindo. Dá tchauzinha. Vai lá buscar Carol. Olha lá gente, olha para o lado da rua. Vai Carol, vai pegando. Vai amiga, vai lá bichar outra vez. Vamos tocar. Vem para cá Carol. Gente, a gente conseguiu. A gente conseguiu. Vem para cá Carol. Vem para cá Carol. Vai filmando aqui para me botar o saquinho. Vai filmando aqui no meu celular. Vem para cá Carol. Está me arrumando o saquinho. Vem para cá Carol. Vem para cá Carol. Vem para cá Carol. Vem para cá Carol. o que é hoje? vem! valeu papai? vai embora não né? vai embora volta, vai da volta e volta aí pega um baradinho chorou? aqui pega ali o bolo, vai para ele Carol chorou, olha que milagre! E a aglomeração, gente? Que era só para passar, todo mundo buzinar e deixar e todo mundo parou, todo mundo tirou foto Está todo mundo aqui conversando, não tem jeito não Mas ficou lindo, olha Ai Carol, pelo amor de Deus, vou levar as águas Vou levar água, todinho, biscoito Já dá até para voltar para dormir mais, Carol Agora a gente vai almoçar onde? E o almoço? Tem sim, vai tomar café direito Eu nem tomei Eu nem tomei, Carol, vamos tomar café Luciano nervoso Fala café, o café não esquetava nem o cacete Ai meu Deus, a gente chegou lá em cima Ai, caramba Cadê o Rafael, hein? Rafael dormindo É aí, confia que a Carol vai se arrumar Ai, Leone, eu vou mandar mensagem para ele para falar que eu briguei com o Marcelo Ele vai decidir com o Eca, eu falo assim, a Timanca Caraca Tchau, tchau 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 Música Música Só no vlog Só no vlog Carol Só no youtube agora É mesmo Que eu queria postar aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal